Nosso helicóptero continua sobrevoando aqui a nossa cidade, um flagrante de um acidente envolvendo uma van escolar. A van tombou aqui nessa esquina, várias pessoas assustadas em volta. Como foi esse acidente, comandante? Olha, Matheus, uma notícia triste agora nessa manhã. Na rua Jaçanã, na região de Imbu das Artes, você vê que é um acidente muito grave. O motorista da van perdeu o controle, bateu nessa residência que você vê na parte de cima do vídeo. Ele bateu bem no cantinho, acabou tombando o veículo. Temos a informação de que passageiros foram projetados para fora do veículo pelo vidro da frente. A gente não sabe ainda se era o ajudante do motorista ou então se infelizmente foi uma das crianças que eram transportadas por esse veículo escolar aqui na região de Imbu das Artes, na rua Jaçanã. A gente vê que tem várias pessoas feridas, o corpo de bombeiros já está a caminho, a polícia militar já está inclusive no local e faz a proteção inclusive para que outros acidentes não aconteçam. Olha só o estado em que ficou à frente dessa van, lembrando, é uma descida, viu, Matheus? O motorista provavelmente perdeu o controle, acertou a casa e aí acabou tombando, ferindo crianças e também o próprio motorista e o ajudante. Ali, no lado esquerdo do seu televisor, junto aos policiais, as crianças. Agora tem uma imagem ali que me chamou a atenção, a criancinha agarrada com a boneca. Vou pedir aqui para o Sal colocar o destaque. Olha lá, a menininha assustada, ela está agarrada com a boneca, olha. Olha, meu Deus do céu, por sorte essas crianças estão bem, né? Nada de mais grave, a gente consegue ver que elas estão assustadas, é claro, muito assustadas. A gente vê um garotinho ali, parece que sofreu algum ferimento no braço, a gente não sabe se foi um arranhão, se foi uma fratura, né? É isso, mano? Olha, Matheus, exatamente isso que eu ia comentar. Infelizmente, uma das crianças sofreu um ferimento mais grave aí no braço. Na parte de cima ali do vídeo, Matheus, a gente pode ver a estrutura da casa e da árvore, onde o veículo acabou atingindo primeiro, antes de capotar. E segundo as informações que foram passadas à central do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ou uma criança foi projetada aí para fora no momento que o veículo tombou. Isso porque, Matheus, infelizmente, algumas vans escolares não exigem que o aluno coloque a criança, ou até o próximo ajudante do motorista, coloque o cinto de segurança. E aí, esse seria um dos motivos para essa pessoa ou criança ter sido projetada para fora do veículo no momento que a van capotou. Agora, deixa eu chamar o Lombardi. Ô, Lombardi, o comandante fez um comentário agora relacionado ao uso do cinto, que algumas vans não obrigam as crianças a usar. Isso é errado? É super errado, viu, Matheus? É uma situação realmente que deve ser, a fiscalização deve ser rigorosa nisso. Agora, me chama a atenção também, entre aspas, um pouco a tranquilidade das crianças, né? Para você ver que elas estão ali conversando, não há um desespero e também não há exatamente um atendimento rápido do resgate, porque a criança, como disse o An, que foi mais grave, já deve ter sido até levada para o pronto-socorro. Agora, o importante é saber também as condições dessas crianças que estão ali juntas e o que aconteceu, porque, afinal de contas, uma van que transporta crianças, ela precisa ter todos os recursos, ela precisa estar em dia com tudo, freio, o que aconteceu, foi fechada, não foi fechada, houve um excesso de velocidade, é uma descida, então é preciso realmente as vans tomarem muito cuidado, quem dirige, as tias, os tios, porque estão carregando crianças. Agora, vou repito aqui, espero que nada tenha acontecido com essas crianças que estão ali em cima na calçada, como você chamou muito bem a atenção, a delas ter agarrado a um boneco. De qualquer forma, vamos torcer para que a criança que ficou ferida não esteja em estado grave, né, Matheus? A gente está vendo aí a polícia, mas a gente não está vendo o resgate. Comandante, abre a imagem do helicóptero, por favor, mostra as viaturas. A gente vê também ali que tem várias viaturas da polícia, muitas pessoas assustadas. Pode falar. Pois é, Matheus, inclusive chega agora a informação da Marcela, a Laroca, que pegou informações com a polícia militar, quatro crianças estavam nessa van escolar, três delas estão feridas. O corpo de bombeiros da região de Cotia e também daqui de Embul das Artes já estão a caminho com várias viaturas para poder fazer o atendimento. Inclusive, eu já vejo lá na frente, Matheus, daqui a pouco a Anés vai te mostrar, uma dessas viaturas está brigando ali no trânsito, tentando vencer o trânsito para poder chegar no local aqui e atender essas crianças. Então, só confirmando, a polícia militar já passou a informação de que quatro crianças estavam nesta van, três delas estão feridas e provavelmente também o motorista. Uma pessoa ou uma dessas crianças acabou sendo projetada para fora do veículo no momento que essa van acabou tombando. Lembrando, ela tombou após bater já muito forte numa residência que fica de esquina aqui na rua Jassanã, na região de Embul das Artes, Matheus. Deixa eu aproveitar esse deslocamento. Oi, Lombardi, oi, Lombardi. Deu para contar ali, olha, vamos contar, aproxima a imagem, se ele puder, tem quatro crianças ali, ó, dá uma olhada, ó. Tem quatro crianças, duas conversando do lado de cá, se eram quatro, as quatro estão ali, viu? Agora, do lado direito, volta a imagem ali para a esquina, me parece que tem um caminhão. Seria um caminhão envolvido no acidente ou não? Ele só está estacionado ali. Pede para abrir um pouquinho a imagem do nosso helicóptero. Do lado direito do vídeo, na esquina, tem um caminhão ali em cima da calçada. Olha lá, não sei se esse caminhão estaria envolvido no acidente ou não. Ah, deve estar assim, está amassado aqui, ó. Está amassado, exatamente está amassado ali. Está bem amassado, olha ali, ó. Está amassado. Ah, então, possivelmente, foi um acidente envolvendo o caminhão e a van. Vamos voltar para outra imagem, comandante? Vamos acompanhar o resgate chegando? A briga, né, do motorista de resgate se aproximando, tentando se aproximar com mais agilidade. A gente tem na imagem mais aberta o resgate já se aproximando para socorrer essas vítimas. Imagens que só a Record tem para você. É o nosso helicóptero sobrevoando a nossa cidade, buscando trazer as informações atualizadas de tudo o que acontece, em especial, também, o flagrante de situações como essa. Agora, o Corpo de Bombeiros pede para as crianças saírem dali de perto e a gente vai, novamente, buscar na nossa imagem aérea a aproximação da viatura. Oi, comandante. Então, até auxiliando o Corpo de Bombeiros, que provavelmente está acompanhando a gente, se ele tiver contato com essa viatura, acho que até agora está pegando informações, a próxima rua direita, ela já está no local, eles estão com um pouco de dificuldade por conta da rua ser pequena aqui, pouco conhecida, mas, neste momento, eles já pegaram informações aí com o Comom, que é a central do Corpo de Bombeiros, e já estão chegando, a primeira unidade de resgate já está chegando aqui no local. Lembrando, então, né, Matheus, quatro crianças estavam nessa banha escolar, infelizmente, três delas estão feridas. O motorista também, a Polícia Militar, deu um grande apoio aqui na ocorrência, já cercou a área e já está direcionando agora a unidade de resgate para chegar e iniciar esse atendimento médico a três crianças e também, provavelmente, também ao motorista dessa banha escolar, que provavelmente bateu naquele caminhão que você disse, viu, Matheus, e aí perdeu o controle, atingiu a casa e aí acabou tombando. Está aí o nosso helicóptero ajudando a equipe de resgate a chegar no local da ocorrência. Essa comunicação com essas imagens aéreas contribuem para a agilidade do atendimento, até porque a nossa visão do alto, a visão do nosso comandante, é privilegiada. Quatro são as crianças que estão ali do lado de fora, a gente vê o vidro estilhaçado, mancha de óleo pelo chão, a polícia tranquilizando aí essas pessoas e a unidade de resgate que se aproxima para dar suporte a essas crianças. A gente comentou agora há pouco, o comandante Juan fez uma observação... Matheus. Oi, Lombardi, pode dizer. A criança, eu acho que a criança está nesse carro da polícia aqui, ó, tá vendo, que abriram a porta do lado de cá, agora aí, ó, a criança estava dentro desse carro, agora que está começando a ser medicada. Boa observação, Lombardi. Eu dizia aqui que o comandante Juan fez uma observação com relação à obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e que muitas vans acabam ignorando isso, Lombardi. A gente tem que dizer para os pais que devem ficar em cima, devem exigir isso e até mesmo orientar as crianças, né? Essa é uma velha briga, entre aspas, porque existe uma lei do Conselho Nacional de Trânsito obrigando as vans. Só que as vans, as mais velhas, as mais antigas, não tinham cinto. As mais modernas agora têm o cinto. E é preciso, porque afinal de contas você está lidando com criança e a criança, num acidente desse, a criança não tem aquela rapidez de se agarrar em algum lugar para poder ter o choque da batida. Muito obrigado, Lombardi. Daqui a pouco a gente volta, até porque é importante falar que muitas das vans levam crianças ainda menores e não usam cadeirinha, que também é obrigatório. Nosso helicóptero continua sobrevoando ali a região onde aconteceu o acidente com a van. Novas informações, o resgate, nesse instante, já fez o socorro às vítimas, comandante. Olha, Matheus, o corpo de bombeiros acaba de levar as vítimas. São três crianças que ficaram feridas nesse acidente. E você vê agora, de um outro ângulo, Matheus, o estado em que ficou o muro daquela casa de esquina, onde essa van escolar bateu antes de tombar, ferindo aí três crianças. Você vê que o muro ficou parcialmente destruído, caiu para dentro, é óbvio, da residência. A polícia militar ainda está no local, agora pegando as informações, lembrando que provavelmente um outro veículo, um caminhão, também esteja envolvido nesse acidente que feriu, como eu disse, três crianças que estavam na van escolar. Matheus.